O que você acha melhor? Preço full ou preço de promoção? Mas essa é muito fácil mesmo, faça outra mais difícil. Se você escolheu a segunda opção, parabéns, você está no vídeo certo. Seja muito bem-vindo a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Vamos para o nosso vídeo semanal da segunda semana de abril, onde nós fazemos a análise dos jogos que estão em promoção para o seu Soul Witch e nós comparamos esses valores com o PC, que é a plataforma que tende a praticar os menores valores. Se você ainda não viu o nosso vídeo de 1º de abril, não é pegadinha. Tem lá promoções que ainda estão valendo a pena. Acabando esse vídeo, passa lá, dá uma conferida que pode ter aquele jogo que você estava esperando e ainda está em promoção. Confere também o nosso vídeo de como criar grupos de jogos. Está passo a passo, simples, dá uma conferida que vai valer a pena. Vamos agora para a análise dos jogos em promoção da segunda semana de abril. Lego Harry Potter Aventura e ação por R$ 49,99 até o dia 17. Nos Estados Unidos, R$ 47,37. Na Steam, o jogo do 1 ao 7 sai por R$ 59,80. Nota no Metacritic 73, tempo de campanha 28 horas, o custo hora R$ 1,79. Players lembrando que o Lego DC e o Lego Marvel também estão em promoção. Every Story E se você curte Sonic, você vai ter uma overdose de jogos. Porque Sonic Mania está em promoção. Ação plataforma arcade por R$ 32,00 até o dia 17. No México, R$ 28,30. E na Steam, R$ 36,99. Metacritic 86, tempo de campanha 19 horas, o custo hora R$ 1,68 comprando aqui no Brasil. E se você comprar lá no México, R$ 1,48. Sonic at the Olympic Games, Tóquio 2020. Sport, grupo, multijogador e ação por R$ 175,55 até o dia 17. Na Argentina, bem mais em conta, R$ 137,17. Metacritic 69, tempo de campanha 8 horas, o custo hora R$ 21,94 comprando aqui no Brasil. Lá na Argentina, R$ 17,14. Sonic Sega Ages, ação arcade e plataforma por R$ 18,67 até o dia 17. No México, R$ 16,51. Metacritic 77, tempo de campanha não encontramos. E o custo hora, não dá pra saber. Sonic Colors Ultimate, a versão deluxe, hein? Plataforma, ação e aventura por R$ 157,40. Ele está mais em conta do que o jogo base. Esse valor vai até o dia 17. Na Epic Games, no preço full, R$ 199,50. Metacritic 68, tempo de campanha 19 horas, o custo hora R$ 8,28. Children of Morta, tem demo, dá pra você testar. Ação e RPG, tem PT-BR. E o tio gosta assim, por R$ 33,00. E o Complete Edition, por R$ 52,00 até o dia 16. No México, R$ 30,31. E nos Estados Unidos, R$ 31,25. Na Steam, R$ 47,49. Metacritic 80, tempo de campanha 28 horas, o custo hora R$ 1,18. E players, para os jogos que nós anunciamos aqui, aqueles que tiverem a mídia física, o pessoal que é aí, Team Físico, nós vamos deixar na descrição os jogos que você pode comprar na Amazon com segurança e parcelando as suas compras, beleza? Gear Club Unlimited. 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 Um dia eu acerto essa palavra. Gênero de corrida, e o bacana desse jogo aqui é que dá pra jogar até 4 jogadores no local. A tela fica dividida em 4 ali, dá pra você se divertir com a galera. E olha, por R$ 15,00, tá bem bacana esse preço, hein? Até o dia 15. No México, R$ 13,50. E nos Estados Unidos, R$ 14,13. Já na Steam, um Unlimited 2, tá por R$ 49,49. Metacritic 64, tempo de campanha 40 horas, o custo hora R$ 38,00. Oitavos. Overlanders. Corrida, ação, tiro e multijogador por R$ 9,99. Dezão, né? Dezão. Até o dia 13. No México, R$ 9,7. E nos Estados Unidos, R$ 9,49. Na Steam, R$ 47,49. O louco. Metacritic 6,4 pelos usuários. Tempo de campanha 3 horas. O custo hora, nessa métrica aqui, tá R$ 3,33. Dez centavos. Dandolls. Ação, aventura e terror, pra passar medinho, hein? Por R$ 1,99. Dá bem o que assusta aqui, é o jogo e não o preço. Até o dia 14 do 4. Na Steam, R$ 8,69. Nota na Metacritic. Não encontramos. Tempo de campanha? Não tem. E o custo hora? Não sei. Não sei. Não dá pra saber. Urban Flow Winter Standard Edition. Puzzle multijogador. Simulação e arcade. Tem PT-BR. Eu gosto assim. Gosto da língua tupiniquim aqui nos jogos. Por R$ 10,00 até o dia 11. Metacritic 80. Tempo de campanha 14 horas. O custo hora, R$ 71. Team Megami Tensei 5. Digital Deluxe Edition. Jogo de RPG e estratégia por R$ 248,35 até o dia 17. Mas olha, players. Essa dica aqui vale um joinha, hein? Porque na Argentina, por R$ 195,96. Bem mais em conta. Metacritic 84. Tempo de campanha 95 horas. O custo hora, R$ 3,67 comprando aqui no Brasil. Dreamscaper. Ação, RPG, aventura e simulação. Não sei aonde que aqui é a simulação. Mas se a Nintendo está falando simulação, quem sou eu pra discutir, certo? O máximo que eu posso discutir é esse valor aqui de R$ 75,59 até o dia 10. Porque no México, R$ 33,24. Muito melhor pegar aí. No México, ainda vem com uma pimentinha. Na Steam, R$ 28,49. Está mais em conta na Steam. Só que essa promoção acaba agora, hein? Acaba hoje, já já. Depois vai pra R$ 47,49. Ou seja, vale mais a pena você pegar no seu híbrido. Metacritic 82. Tempo de campanha 38. Custou hora, R$ 1,99 comprando aqui no Brasil. Se comprar no México, R$ 0,87. Agora, players, vamos para os jogos que não estão valendo a pena pegar no seu Switch. Que as promoções não estão assim tão vantajosas comparados ao PC. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Moonlighter. Tem demo, hein? Dá pra você testar. Eu joguei a demo e achei o jogo bem divertido, bem interessante. Ação, aventura, RPG e simulação tem PT-BR. A gente gosta assim. Por R$ 22,00 até o dia 16. Só que na Epic Games, R$ 9,49. Muito mais vantajoso pegar no seu PC. Afinal de contas, é um jogo levinho. E qualquer cafeteira que tenha um pouco de HD já está rodando. Metacritic 83. Tempo de campanha 25 horas. O custo hora, R$ 0,88. Willie Morgan, Aventura e Puzzle. E olha, players. Aqui no Brasil, R$ 256,15. Será que esse valor é só porque está em PT-BR? Nos Estados Unidos, com as mesmas características, você podendo jogar também em PT-BR por R$ 59,23. Isso aqui dá uma diferença de quase R$ 200,00. Não tem condições. Calma, merda! Que promoção é essa, Nintendo? No México, R$ 60,66. Ou seja, a bronca, a briga é aqui com os brasileiros. Não é possível. Não é possível. A Nintendo não olha para o mercado brasileiro como deveria olhar. Nós, inclusive, falamos sobre isso lá no nosso vídeo de erro ridículo da Nintendo. Eu sei que os jogos são colocados por suas publicadoras. Só que o negócio é o seguinte. A eShop é de quem? É da Nintendo. Nós fazemos conta com quem? Nós fazemos conta com a Nintendo. O cartão de crédito a gente coloca aonde? Na pastelaria do seu Zé? Não. Na Nintendo. Então, Nintendo, pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho mais de seriedade com os brasileiros, com o mercado brasileiro, e colocar valores aí correspondentes, pelo menos com o resto das eShops, porque na Steam, esse jogo em promoção está por R$ 19,00, e no preço full R$ 38,00. Ou seja, o preço full ainda é mais em conta. O preço full é R$ 200 e tantos mais em conta do que o preço em promoção da Nintendo aqui no Brasil. Metacritic não tem. Tempo de campanha 6 horas, o custo hora, comprando aqui no Brasil, por apenas, em que bagatela, R$ 42,69. Comprando nos Estados Unidos por R$ 9,87. Bom, players, esse foi o vídeo de análise das promoções da segunda semana de abril. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam bons proveitos dos jogos em promoção. Aqui é o Sam, nos vemos no próximo vídeo, nos campos de batalha, ou então perguntando lá na pastelaria do seu Zé se nós teremos cashback. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho